Eu estou aqui na Delegacia de Polícia Civil de Sarandi, são 13h35 da manhã do dia 5, com o senhor Piuco, proprietário da distribuidora de gás de Sarandi, localizado no bairro Cidreira, né, seu Piuco? Isso, o antigo bairro Cidreira, que teve mais uma vez a sua empresa invadida por uma rapaziada aí que tem velcro nos dedos, né, seu Piuco? O senhor poderia nos dar maiores informações? É, realmente não é a primeira vez, não é, com surpresa, porque já estão visitando, mas seguido já é pra quarta, quinta vez que acontece isso. E aí fica sempre a mercê da mercê do que você pode ter uma garantia de uma possibilidade do cara impedir esse tipo de roubo. Sabe, se ninguém se empenha mais, aí eu faço uma coisa a partir de mim, com mais segurança, né? Porque tá difícil, né, cara, senão, além do roubo, por, de, né, o cara perder sono e trabalhar o dia todo e os pivetes não, de dia dormem e de noite, de dia ficam roubando. É um prejuízo muito grande, seu Piuco. É, realmente, não é, exatamente. Ok, obrigado, seu Piuco Rogério Machado.